Vai, vai embora, vai Vai embora Tchau Tchau Ó Cê me espera, tá bom? Daqui a pouco eu tô aqui Tá bom, mãe, foi aí Calma Cê não foi Calma, ó Não quero saber dessa conversa Deixa eu falar É, eu, eu, eu te amo Hã? Eu, eu te amo Ah, vou atendendo, rapaz Vai, vai pro inferno, rapaz Com Deus, com Deus